O BDS, para um país com uma potencialidade brasileira, o BDS está no centro da discussão do desenvolvimento nacional. O BDS é um órgão da maior importância, certamente o mais importante instituição brasileira, num processo de desenvolvimento de um país que não é um país pequeno. Desculpem os nossos, eu cito sempre um país, mas não somos um país pequeno. O Brasil é um país totalmente diferenciado do mundo, não é mesmo? Todos nós temos consciência disso. Então, o BDS é uma instituição de promoção do desenvolvimento econômico e social de um dos maiores países do mundo. Potencialmente, a gente se comparar apenas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma vantagem gigantesca, além de ser um território imenso, vai de costa a costa, tem uma vantagem competitiva absoluta. Mas é um país riquíssimo também em recursos naturais como o Brasil. O Brasil tem vantagens competitivas em relação aos Estados Unidos. É uma sociedade mais ou menos homogênea, uma língua só. Não temos muitos problemas internos nesse ponto da unidade nacional como os Estados Unidos. E aí, dentro desse contexto de um país com a nossa potencialidade, um dia li uma notícia que um órgão de estratégia norte-americana apontou como problemas críticos no século XXI, água e alimento. Então, o Brasil, nesse a gente nada é depressado. Temos o maior aquífero subterrâneo do mundo, não há problema de água. Água de chuva, às vezes, nós estamos com um problema aqui, né, agora. Mas, o problema de abastecimento de água mesmo, realmente, não existe no Brasil. E alimentos são os maiores exportadores de alimentos do mundo. São os maiores produtores de alimentos do mundo. Então, essa é a situação do Brasil. Muito bem. Aí, tínhamos, de uma certa forma, um probleminha nisso tudo aí que, ainda que com uma matriz energética poderosa, com base na hidroeletricidade, principalmente, né, mas tínhamos um problema de energia, que é fundamental para o desenvolvimento nacional. A baseia de campos em declínio, os campos antigos, a baseia de campos em declínio, né, era necessário que a gente, porque exploração e produção, vou perder um pouquinho de tempo, mas vou fazer tudo para cumprir o horário. Exploração e produção vive no futuro, né, descobriu, já era. É uma página virada. Jogos de exploração e produção, as equipes de exploracionistas, que se chamam, Jogos e Geofíticos, Paranatólogos, enfim, toda uma equipe, por isso que eu não sou pai do Peração, o Peração é produto de um trabalho de equipe durante décadas de conhecimento das bacias sedimentares brasileiras, a exploração e produção é a responsável da empresa petrolífera de descobrir mais, botar novas províncias petrolíferas, novas regiões petrolíferas. E estávamos com a baseia de campos já descoberta, né, alguns campos novos foram desenvolvidos mais recentemente, mas também hoje já são campos mais, com 10 anos de produção e com declínio de produção. Estava numa situação efetivamente delicada o Brasil, né. A quebra do monopólio, esperava-se que as empresas estrangeiras viessem investir no Brasil, essa coisa toda, isso não aconteceu. Na verdade, agiram as empresas estrangeiras como corsárias, nas águas brasileiras até, né, especificamente, porque esperavam a Petrobras investir, descobrir, correr o risco exploratório, para cada 10 postos a gente descobre um, e que esse um é uma descoberta, não se sabe o tamanho, porque às vezes é uma descoberta pequena, às vezes é grande. A gente descobria aí, a ANP abria leilões e vinha as empresas estrangeiras disputar os blocos com a Petrobras, né. Mas o arite exploratório, de correr risco, efetivamente, a Petrobras nunca deixou de ter esse papel. Muito bem. Para chamar as empresas estrangeiras, a Petrobras também era, de certa forma, recomendada pelo adicionista controlador majoritário, que é o governo, né, a restringir sua atuação na bacia de campos, principalmente, né. E foi assim que assumimos em 2003. O governo do presidente Lula deu logo o indício de que ele queria que a Petrobras restaurasse, recuperasse o seu papel de empresa hegemônica no setor petrolífero nacional, e aí foi a sinalização para que retirássemos o nosso esforço exploratório da concentração da bacia de campos e espalhássemos onde as equipes de exploracionistas já apontavam com boas perspectivas de exploratório. Foi assim que descobrimos, logo em 2003, descobrimos o campo de mexilhão, por exemplo, o maior campo de gás no Brasil, uma bacia de Santos, né. E em 2000 e ao longo do tempo foi o Espírito Santo e acabamos no pré-sal. Muito bem, foi mal. Então o pré-sal surge como um fator de tampar esse buraco, vamos dizer assim, na infraestrutura brasileira de energia para sustentar o crescimento, a retomar do crescimento de um país gigantesco e absolutamente com uma reserva de riquezas naturais absolutamente extraordinárias. Muito bem. Agora, quando se pensa em petróleo, aí vamos começar, por favor, quando se pensa em petróleo, petróleo é um bem mundial, é um interesse, os países grandes, os produtores, não têm interesses somente nos seus limites, nas suas fronteiras. Petróleo é matéria de conflito mundial, de geopolítica mundial central. Então, eu começo sempre por um slide da população mundial. Somos hoje 7 bilhões, seriam uns 10 bilhões em 2050. Então, o planeta, com toda a reordenação, e depois a gente ainda vai tocar nesse ponto, que nós estamos vendo no século XXI, o planeta é um planeta que precisa, a humanidade precisa se organizar de formas mais aceitáveis, até eticamente mais aceitáveis, para termos 10 bilhões de habitantes nesse planeta. O planeta é nosso, afinal, o ser humano ocupa o bico na superfície terrestre. Então, esse é o primeiro, somos 10 bilhões, seremos 10 bilhões de habitantes nesse planeta, que tem que comer, gastar muita energia. Então, o conserto internacional tem que estar preparado para isso. O próximo, o consumo mundial de energia. Ainda hoje, os dados são da Agência Internacional de Energia. Hoje, 1,3 bilhões de pessoas sem acesso à eletricidade. 2,6 bilhões utilizam lenha. E a tendência de quando a agência é não mudar muito em 2030. Então, há uma carência de energia mundial, principalmente nas populações menos favorecidas. Na agência do petróleo, quer dizer, eu citei os países para ver que, quando se trata de petróleo, não se está tratando de, desculpe os produtores de laranjas e bananas, um imposto importante, claro, também, mas não está se tratando de uma commodity que você pode simplesmente relegar para o segundo plano. O petróleo é essencial na soberania das nações. Então, esses países, todos entram em crise, com crise, enfrentaram crises relativas ao petróleo. E eu coloco o Brasil lá, porque foi nós descobrimos o pré-sal, os Estados Unidos recuperaram a quarta frota. O Atlântico Sul. Então, isso é uma sinalização mais do que clara de se dizer, olha, esses caras colocaram a mão em alguma coisa que pode nos interessar. Que pode nos interessar a segurança norte-americana. É natural, é claro. Muito bem, então, tratando-se de petróleo, a gente, não é uma coisa trivial, é uma coisa que sempre temos grandes interesses envolvidos. Próximo. A matriz energética mundial, também da Agência Internacional de Energia, de 2012, entre 2010 e 2035, não vai mudar muito. Quer dizer, petróleo e gás, que era em 2012, 2011, 22, mais 30, 54, vai ficar lá em 50%. Vai continuar a mesma coisa, porque o consumo vai aumentar. Então, esse percentual, em termos de volumétricos, é a mesma coisa de hoje para o futuro. Nós vamos ver que o consumo vai aumentar. Então, não é dizer, ah, vai surgir outra fonte de energia, não sei o que, o petróleo é poluínte, aliás, depois eu comento sobre isso. É uma coisa que está provocando o aquecimento global, essa coisa toda. E vai ser reduzido o consumo de petróleo no mundo. Não vai. Próximo. As reservas mundiais, né? Então, temos as reservas mundiais aqui, o Brasil ainda sem o pré-sal, por isso que eu coloquei nesse momento da apresentação. Quer dizer, com as reservas do pré-sal, o Brasil vai passar para cerca de 100 bilhões de barris. Isso é uma opinião pessoal minha, mas não acho que será muito diferente dos 80 bilhões. Então, o Brasil vai passar para aqui. Nós temos hoje quase 20, vai passar para 100. Então, vamos estar nesse grupo de países que pertencem, são países os mais importantes daquela lista que eu mostrei anterior. Quer dizer, a Arábia Saudita é mantida uma monarquia absolutista, sanguinária e medieval, né? À custa das potências ocidentais, né? Venezuela, a pressão que a Venezuela sofre com o grande potenciador americano, o Irã, todos nós sabemos, o Iraque, o Coete. Enfim, nós nos colocaremos nessa zona de risco, não é mesmo? Vamos falar assim, a zona de risco e geopolítico, né? Próximo. Para demonstrar o que, segundo também a Agência Internacional da Enfim, esses são os campos atuais que vão declinar até 2035, mas novas, novas, ainda para ser, campos para ainda ser achados, né? Estão a destaque. São cerca de 10 milhões, 10 milhões de barris por dia. Terão que produzir 10 milhões de barris por dia em 2035. 10 milhões de barris por dia quando produz, mais ou menos hoje, a Arábia Saudita. Você tem que descobrir, o mundo tem que descobrir campos, o tamanho dos campos da Arábia Saudita para estarem em produção em 2035 para suprirem o mundo de petróleo. Próximo. Com base nisso, a Agência Internacional da Arábia Saudita prevê, hoje nós estamos com 100 dólares, 100 e poucos dólares o barril, são três cenários. Esse é um cenário restritivo, que não é um cenário ideal, né? Que eles não acreditam que se realiza, mas de qualquer maneira vai permanecer mais ou menos 100 dólares o barril, mas nas políticas correntes nós vamos estar na base de 140, 130, 140 dólares o barril, refletindo aquela necessidade do mundo. Próximo. A mesma coisa de gás, né? O gás dentro da continuidade, mais ou menos, dos percentuais da matriz energética mundial mais volumetricamente vai aumentar, o gás é a mesma coisa, né? A demanda por gás vai continuar também muito elevada. Próximo. Então, é aquilo, petróleo e gás natural continuam, são os principais insumos energéticos que vão aumentar nos próximos anos, não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Há no horizonte novas fontes de energia? Há, mas não são suficientes para substituir o petróleo e o gás natural nos próximos 50 anos. Próximo. Aí vamos ver o Brasil. Vou ter o Getúlio, porque essa é uma foto, essa é uma imagem simbólica, né? Da nossa produção de petróleo, o Getúlio lá na Bahia, que é o Pedro de Moura, que era o presidente do CNP, o presidente do Nascimento do Petróleo naquela época. Mas que isso é um tema, para mim, da minha geração, né? Não é, senador? Para a nossa geração, estamos aqui com o senador Sáfone Nubral, que é uma honra dele aqui, senador. Eu sou uma pessoa que honra a cidadania brasileira, para todos os brasileiros. Então, essa é uma imagem que para nós significa muito, né? A nossa autoestima, como o brasileiro, é o petróleo, realmente, nós temos petróleo, né? Próximo. A matriz energética brasileira também vai acontecer a mesma coisa, na internacional. Petróleo, petróleo e gás natural vão continuar aí, em termos de 50%, 47% não vai modificar muito. A única coisa que me chama a atenção é lei em carvão vegetal. A gente não vai conseguir substituir muito a lei em carvão vegetal, porque isso, como cidadão, né? A gente vê que ainda vai permanecer uma matriz energética que é altamente, essa sim, altamente deletéria para o meu ambiente. Próximo. reservas provadas em petróleo, quer dizer, aqui entra o pressão, né? A gente vem, sobe com as descobertas da bacia de campos, dos campos de águas mais profundos da bacia de campos, Albacora, Marlin, Albacora e outros, né? Começa a cair porque é aquela tal coisa, os campos começam a declinar, a área de rotação e produção não tem que ir, né? E aí descobrimos a pressão aí, o céu é o limite, vamos aí para, em termos de reservas para 40 bilhões de barris em 2020 já, né? Isso é a EPE, né? Então, é isso. A importância do pressão é realmente decisiva, né? Na história do Brasil, né? Próximo. Na produção de petróleo, nós fomos em 2021 aí para 5.4, aí tem as, são as reservas já comprovadas, são as reservas possíveis e prováveis.